Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E na noite desta segunda-feira, um homem foi morto e uma mulher saiu ferida durante uma execução. O crime foi no Nova Esperança, Zona Oeste. E no centro de Manaus, um outro homem foi morto com um tiro na cabeça. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, o soldador Jackson Ming Sena, de 27 anos, foi assassinado com 5 tiros na noite desta segunda-feira, por volta das 9 horas, aqui na Avenida Coronel Teixeira, no Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. A namorada dele, que não teve o nome divulgado, ficou ferida. Ela foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. De acordo com a polícia, o homem estava pilotando uma motocicleta modelo CB300 de cor branca quando foi baleado por criminosos em um carro de características ainda desconhecidas. Segundo familiares, ele e a namorada tinham acabado de sair de um supermercado, onde teriam pago uma conta. Segundo a especializada em homicídios, ele foi baleado com dois tiros na cabeça, um no quadril e outros dois nas costas. Todas as munições são de PT-40. A vítima supostamente tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A namorada de Jackson sofreu alguns ferimentos, mas ainda não há informações se foram causados por arma de fogo ou apenas por ela ter caído da motocicleta. Ainda não há informações também sobre o estado de saúde dela. Até agora, os suspeitos pelo assassinato não foram identificados. Já no centro de Manaus, Gustavo dos Santos, de 19 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta segunda-feira, na avenida Igarapé de Manaus. Segundo a polícia militar, o caso tem relação com a disputa por um ponto de vendas do tráfico de drogas na localidade. O crime aconteceu por volta das 19h30. Populares contaram à polícia que três homens se aproximaram do jovem e dispararam e depois fugiram. Não foi informado se os criminosos chegaram a pé ou em um veículo. O tiro atingiu a cabeça do rapaz que morreu no local. Ainda de acordo com a PM, o jovem tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal. Os criminosos e a motivação devem ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Os criminosos e agricultores de Manacapuru estão com dificuldades para escoar a produção. No ramal do Arapapá, por exemplo, os prejuízos são grandes devido às péssimas condições. Quem mora em ramal como esse relata o sofrimento que é na época de inverno. Lá para baixo o sofrimento ainda continua, até porque a gente está num período que está tudo alagado, né? Agora está bom. Aí, um mês atrás, ninguém andava, não. Difícil mesmo é conseguir levar os filhos para a escola. É difícil, muito difícil. Eles estudavam num colégio mais embaixo, teve que transferir para outro colégio por causa de transporte. E é dificuldade, muita dificuldade. O local é na comunidade do Arapapá, na estrada, que dá acesso a Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O ramal do Arapapá e o Bela Vista são os que ficam em condições mais críticas nessa época do ano. Trafegar em ramais como esse aqui do Arapapá é difícil. Mas difícil mesmo, segundo os moradores, é escoar a produção. É macaxeira, maracujá, pimenta doce, é toda uma espécie de qualidade de fruta, né? Perde muitas vezes. Perde, perde, porque não tem um lamaçal desse que não tem condições, né? E o ramal é um dos maiores escoadores de produtos da agricultura familiar para a capital, mas sempre sai no prejuízo. Sem dúvida, aqui fica intrafegável, fica impraticável o transporte, encarece, dificulta, deixa eles fora até da competição mesmo, por preços melhores. Mas os tratores e caminhões trabalhando no ramal significam esperança para os produtores daqui. É que 5 milhões de reais foram investidos para recuperar alguns ramais ao longo da rodovia M70. São 7,5 quilômetros de ramal asfaltado, investimento da ordem de 5,5 milhões de reais. O Estado do Amazonas, o governo do Amazonas, vê nessas pessoas, aquelas que nós possamos beneficiar através do asfaltamento, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando a condição de trabalho dele, o escoamento dessa produção. Algumas cidades do interior do Amazonas, como Tabatinga, Tefé, Guajará, Ipichuna e Eirunepé, também vão ter as vicinais recuperadas. Só em Parintins, por exemplo, devem ser gastos pelo menos 18 milhões de reais. O serviço deve ser concluído até o fim de agosto. Já é um avanço, porque além das águas barrentas dos rios do Amazonas, o que não falta é chão para andar. Estudantes de Presidente Figueiredo são submetidos à prova eletrônica e a expectativa deles é concluir o ensino médio. Olhares atentos e muita concentração. O tempo de cada prova era de 50 minutos e aqui o objetivo de todos é um só, concluir o ensino médio. É o caso desse pastor que termina os estudos 35 anos depois de ter largado a escola. Não tive preparação e estou vendo agora uma grande oportunidade que a Seduc está nos patrocinando com esse provão eletrônico. Já a Iuri cursa o segundo ano do ensino médio. Ele resolveu encarar o desafio e antecipar a conclusão de ensino para já ingressar no mercado de trabalho. E olha, deixou até um recado para quem ainda vai fazer a prova. Que estude bastante. Para não ser reprovável, você tem que estudar bastante. De acordo com o núcleo de apoio da Seduc aqui em Presidente Figueiredo, cerca de 380 pessoas confirmaram sua inscrição para realizar o provão eletrônico. Mas o principal desafio deste primeiro dia foi o problema de internet. Nas primeiras horas a internet não ajudou os candidatos, mas depois de meia hora o problema foi solucionado. Então nós vamos atender os casos na coordenadoria dos alunos que não conseguiram fazer o cadastro. Sueli não conseguiu finalizar a inscrição a tempo e mesmo assim compareceu no Centro de Inclusão Digital para fazer o provão. Só deu um problema na sênia, que a gente não conseguiu agendar para o dia e o local. E hoje assim mesmo veio tentar? Tenho tentado. Porque a gente precisa, né? Até mesmo o mercado de trabalho hoje em dia a gente precisa ter o ensino fundamental e o médio concluído. Nós estamos tentando encaixá-las para fazer a prova. E aí conforme as vagas que ainda restam, nós vamos tentar ajudar essas pessoas que não agendaram. As provas para a conclusão dos ensinos médio e fundamental terminam na próxima sexta-feira. O sinal do SBT já está em Tefé há algum tempo, mas a nossa equipe de engenharia tem trabalhado bastante para que os moradores continuem ligados no canal 28. Há 523 quilômetros de Manaus, chega-se no município de Tefé. Cidade com belezas exuberantes. O município fica próximo às maiores áreas de pesca do Amazonas. O comércio é o setor mais desenvolvido da economia do município na área de vestuários, calçados e eletrodomésticos. Tefé tem um grande número de fluxo de pessoas devido aos grandes bancos estarem concentrados no local. Por aqui, a cheia atingiu a cidade. As pessoas que moram próximo ao rio precisaram se adaptar ao fenômeno. Aqui o tempo é muito forte e a casa fica assim, de todo mundo fica assim. E durante agora está tendo muita carapanã, à noite, e agora é doença, febre, diarreia, essas coisas. Quem precisa ir para um outro bairro próximo ao centro, utiliza o transporte fluvial, no caso a canoa, para poder chegar em casa. Mas a gente acostuma, assim, com certeza, pelo simples fato de que não tem outra opção. Então a gente tem que se adaptar conforme tem as nossas condições. Mesmo com as dificuldades, a cidade não para. Com chuva ou sem chuva, Tefé recebeu o sinal da TV em Tempo. Aqui em Tefé, o telespectador já acompanha a TV em Tempo pelo canal 28. O seu Nestor, além de trabalhar, ele fica ligadinho na programação do SBT Amazonas. São mais de 65 mil telespectadores. Ela é muito importante aqui para o nosso município de Tefé. Porque tem as notícias quase diretamente assim, né? Não tem um período. De vez em quando ela dá as notícias importantes para o nosso município. Tefé já sabe, o canal 28 é onde se vê o jornalismo que conversa com você. E olha, amanhã nós vamos mostrar como a população de Santo Antônio do Içá recebeu a chegada do sinal da TV em Tempo no município. O nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. Não perca! O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!